Júlia, fala de hoje. Começa a fazer planos para depois do jantar, para a hora que vocês forem deitar. Seja mais rápida que ele. Mas muito bem. Júlia, quero que faças um jantar para uns amigos. Mas é claro que ótimo, quando tu quiseres. Temos muito o que discutir. Aliás, eu tenho que me encontrar com eles ainda hoje. Hoje? Negócios, Júlia. Negócios. E devo chegar muito tarde, temos assuntos urgentes a conversar. É claro que eu preferia ficar em casa, dormir cedo, mas... Fazer o quê? Negócios são negócios. É ela. Bem que ela disse que ia ficar para desobriga. Um segredo nos teus olhos Tanta coisa me disse Vamos começar pelo batismo. Pelo batismo. Ô, gentileza. Vamos logo que esse bando de noivos está doido para correr para a lua de mel e vocês aí empatando. Esse padre não é qualidade de gente. Desse lado aqui é o batismo. Desse lado aqui é a crisma. Vamos embora. Trazendo os meninos. Fazendo fila. Vamos embora. Vamos embora. Vem cá, segura essa vela aqui que você vai representar o seu pai. Se o seu pai estivesse aqui, ele ia ser o padrinho. Não tanto, o padrinho é você. Dona Maria Nefa, não veio não? Veio sim. Eu já vi ela aqui. Sim, isso aí. Sim, padre José. Já começou, foi? É que eu estava benzendo um menino ali que estava engargado com engargo. Pois, se estava com engargo, por que não procurou remédio? Mas está bonzinho. Pergunte como é que ele estava, como é que ficou. Uma beleza. Fique sabendo que não é só sua reza que Deus atende, não, padre. Se Deus quisesse que sua reza curasse doença, não tinha posto nem padre, nem médico nesse mundo. Vou te marcar, padre malcriado. A polícia ali do lado do coronelzinho. Ande, ande logo, fique aí. Ô, padrezinho. Credo em um padre, omnipotente. Bonito demais essa língua de padre. O padrinho também deve obrigação ao afilhado. Isso. Não pode deixar o afilhado desamparado. Tem que olhar pelo afilhado. Cuidar, tratar bem do afilhado, viu, Augusto? Enviar recursos, no caso do afilhado necessitar recursos. Ah, Diego. A senhora deu pra usar batina, foi? Deu pra fazer sermão agora? Eu estou falando alguma coisa demais, padrezinho. Se for abrir a boca de novo, a senhora vai até sua casa. Coloque a sua batina e vem aqui terminar o batismo no meu lugar pronto. Mas ô, padrezinho. Deus me perdoe, mas ô, padrezinho. Esses dois. Vive-se lá, Yano. Ego te baptizo in nomine patris et filhi et spiritu sancti. Ego te baptizo in nomine patris et filhi et spiritu sancti. Ego te baptizo in nomine patris et filhi et spiritu sancti. Amém. Tomando a benção aos padrinhos, seu sem vergonha. Agora vamos fismar. Está bonita demais. Vamos para os casamentos. Que história é essa de usar velzinho branquinho assim? Arrumação dele, padre. Podia ter salpicado um roxo. Eu vou perguntar primeiro para os noivos. Vocês aceitam essas noivas em casamento até que a morte os separe? Sim. Agora as noivas. Vocês aceitam esses noivos em casamento até que a morte os separe? Sim. Eu vos declaro marido e mulher. Estou acreditando beber-se outra vez. Estou sentindo o bafo. Cadê a garrafa? Mas foi só um gole, seu doutor? Mas nem um gole, nem meio gole. Já avisei que não admito bebida aqui. Cadê a garrafa? Vai pegar a garrafa, anda. Mas me entrega essa garrafa agora e eu te mando embora. Comigo não trabalhas mais. Tu sabes que eu não estou brincando e que eu prometo eu cumpro. O álcool enfraquece a vontade das pessoas. Vocês vieram para a Amazônia para quê? Para progredir, não foi? Mas vocês conhecem algum cachaceiro que progrediu? Que se deu bem na vida? Conhecem? Mas também não conheço nenhum seringueiro que se deu bem na vida, senhor. Eu ouvi falar de um monte aí. Mas eu nunca vi um de perto. É difícil mesmo. Mas quanto mais difícil é uma coisa, mais a gente tem que ter disciplina para conseguir alcançar. Sem disciplina não se chega a lugar nenhum. Se vocês não estão dispostos a ter disciplina, não deviam nem ter saído da terra de vocês para se meter na Amazônia. Mas valia ter ficado por lá. Quem não consegue vencer uma garrafa de cachaça... não vence essa selva. Vamos trabalhar. Clácido. Coronel Galdino? Estou almoçando aqui no Seringal. Me disseram que estavas aqui demarcando. Eu queria que demarcasses também o meu Seringal, o Vitória. Pois não, doutor. Eu ainda tenho dois trabalhos para terminar. Não, não tem essa pressa toda. Coronel. É verdade que está se armando um levante? Souza Braga está reunindo os comandantes de navio. Está se anunciando um levante. A borracha sai. Esse vai ser meu primeiro decreto. Abrir os rios e liberar a saída da borracha. Viva o coronel Souza Braga! Viva o novo presidente do estado independente do Acre! Viva! Vamos escrever a ata de proclamação. E está decretada a prisão de Dom Galvez. Um país não pode viver só de uma árvore. Um ato não pode viver apenas da Seringueira. Nós precisamos incentivar a agricultura, a indústria. O senhor está preso. Quer dançar? E tu sabe? Sim, sei. Então, vambora! O que eu venho? Meu amor vai te levar Bem pra lá do fim do mundo Onde eu vou te achar Termino! Oh! Não sabia que estavas em Manaus. Praticamente acabei de chegar. Estava... saudoso, é? Não, passei por casualidade e me lembrei da Francesinha. Andei me divertindo muito com ela. Mas não está aí. Ninguém sabe onde ela está. Eu sei bem quem é. Eu a vi outro dia. Viste? Vi. Aqui mesmo no cabaré. Estava grávida. Grávida? Por acaso é teu? Claro que eu estou brincando. Aliás, eu estava mesmo esperando a tua chegada. Tua cunhada, viúva, Beatriz. Alarico me pediu que lhe apresentasse. Quem? Alarico Mendes é um jornalista, amigo nosso. Seria um homem brilhante se não fosse um apaixonado pela causa de derrotar Galvez. Aliás, ele deve estar no café agora. Vamos até lá. No momento, me é impossível. Estou atrasado por um outro compromisso. Quem sabe numa outra oportunidade. Firmino, espero que não tenha ficado melindrado por eu ter sido o porta-voz do interesse de Alarico por Beatriz. É claro que não. Beatriz é jovem. É bonita. É de se esperar que volte a se casar novamente. Agora vê se tu uma temência, hein, meu gente? Viriato é um almoço muito bom. Tem amor por você. E enquanto não sair a colocação dos seis, vê se não dá motivo de queixa com a sua sogra. Enquanto estiver na casa dela, é se guiar pela cartilha dela. Eu sei, mãe. Eu sei. Cadê esse povo, hein? Bastião, Viriato. Vim latrado, né, Gilina? E olha, respeite seu marido. Porque marido não é feito mãe, não. Que a gente responde mal hoje e amanhã ela esquece. Eita, que esse sapato novo na rua foi muito mesmo perto. Eita. Vambora deitar? Deixar os noivos... Boa noite pra vocês. Boa noite. B licença. Pode dizer itântera. Antes do que a gente está changing, elaetaanção. Parece que foi ontem querem chegar aqui. Eu amo tudo! Elis! animalista, suas fumasaram? ados. Nem voltamos, senhora Mas a vida é como a Deus quer mesmo, Angelina E não adianta a gente revelar Não vem não, Desuit Tenha calma que estou arrumando meu cabelo Ah, Zéfinha Meses e meses e mais meses Sem ver uma meia de seda, um corpete, uma liga de renda Nossa, tá frio Não tinha nenhuma moça bonita lá, não, é? Ah, tinha uma bonitinha lá com nome engraçado Como é que era? Eu sempre esqueci o nome dela, era... Era... Era Iti... Iti-Ziti... Ziti, era um som assim Ela nadava com um esboto Um esboto? Podes imaginar, Zéfinha Queria vir comigo pra Manaus, casar comigo Combinamos tudo Que íamos fugir, que ela ficava escondida no navio E aí quando for, senhora Se você não vier, eu vou lhe buscar, Desuit Eu amo tanto a seda, Ziti Não, até demais É a borracha do coronel Souza Braga Já a Dê desceu, Vitor A nossa desce também Estão falando que quem manda agora é o coronel Souza Braga Prenderam o Galvez e estão levando a bordo o navio E é de lá que o coronel presidente está dando as ordens O senhor está preso, Dom Galvez E banido das terras do Acre Eu não vou resistir Eu não quero o derrubamento de sangue Não hei de me tornar responsável por uma guerra entre brasileiros Então o senhor adere a minha proclamação Em nome da paz Só quero lembrar ao coronel Que além do arquivo do meu governo provisório Eu depoio em suas mãos a honra E a dignidade do povo ucriano Eu botava tanta esperança nele Maria Eu não te deixo aqui Preso E sozinho Chamaste-se Beatriz, Zé Finha? Já amei Ela está descendo Viste? Há dias que ele não sai de casa à noite O coronel está tão caseiro, né? E a senhora ainda desconfiando dele Eu nunca vi ele tão apegado a dentro de casa que nem agora Beatriz O que foi? Parece que tens um pretendente Eu? Orlando Lopes me falou de um jornalista Um rapaz, viúvo também Segundo ele Segundo ele De boa família Boa formação Não me digas Te viu em algum lugar Ficou encantado contigo É mesmo? Podíamos convidá-lo para o meu jantar Podíamos Então é mesmo verdade que depuseram Galvez? Os bolivianos estão mandando uma comissão para ocupar o Acre novamente Só se falava disso na redação Mas vai haver resistência Tem de haver resistência Não acredito, Firmino O Orlando dizia que Campos Salles está enviando um aviso de guerra junto com os bolivianos Boa noite Boa noite Posso dar uma palavrinha com o senhor, coronel? Olha, Lula, eu... É assunto do seu interesse Obrigada É sobre Justine Assim? Ela se encontra numa situação muito difícil, coronel Pobrezinha Ela está grávida É, um amigo me disse que a viu no cabaré Ah, sim Deve ter sido no dia que ela foi me procurar Chorando, desesperada Me pedindo ajuda Isso depois de ter desaparecido por um bom tempo Depois que o senhor foi embora, coronel Ela nunca mais botou os pés no cabaré A não ser naquele dia Muito bem Então ela teve bons motivos para desaparecer Muito obrigado, já está explicado Ainda não, coronel Ainda falta o mais importante O pai é o senhor Eu? Eu sei que é um transtorno Eu compreendo Se eu tivesse descoberto antes Isso não teria acontecido Eu sou muito rígida nesse ponto As moças que trabalham comigo sabem disso Elas não podem ficar grávidas E se ficarem Vão correndo ao fazedor de anjos Que ele resolve o problema na hora Ora, Lula, eu... Justine teve medo de me contar Teve medo de perder o emprego Coitadinha Ela é sozinha nesse mundo Não tem mais ninguém Ela vive do que ela ganha no cabaré Garçom Eu me trago um absinto Pra mim também Ela precisa fazer um aborto Antes fosse Ela já não pode mais fazer um aborto O quê? Ela não teve culpa, coitadinha Ela foi procurar o nosso médico E fez o exame Mas ele não quis tirar a criança Dizem que ela corria perigo de vida Depois do último aborto que ela tinha feito Também do senhor Obrigado Provavelmente Justine não quis lhe contar nada Porque ela sempre evitou lhe trazer qualquer tipo de problema Escuta aqui, Lula Escuta aqui Eu tô tendo muitos filhos num dia só Você não acha, não? Depois que Justine conheceu o senhor Ela sempre foi exclusivamente sua Todo mundo sabe disso O meu pessoal sabe O pessoal do hotel sabe Os próprios frequentadores do cabaré sabem disso Eles viram isso E onde é que ele está? Aqui perto Nos arredores de Manaus Abrigada com os amigos meus Eu tive que tirá-la da cidade Ela queria fazer uma loucura Imagine o senhor Que ela ia pedir ajuda à sua esposa O quê? Bom, todo mundo sabe que a sua esposa É uma mulher muito piedosa Religiosa Que faz muita caridade Não, não, pelo amor de Deus Vocês não façam alguma coisa dessas Isso é um absurdo A Júlia não pode nem desconfiar Que isso... Claro, coronel Claro, claro, claro Foi só em consideração ao senhor Que eu abri esse precedente De manter Justine por perto Eu estou pagando essa hospedagem pra ela Em consideração ao senhor Pra que ela não lhe traga Nenhum tipo de problema Na verdade Eu não tenho condições De assumir essa despesa Eu só assumi porque Eu sei que o senhor Não vai me deixar Ter nenhum tipo de prejuízo Não é mesmo, coronel? E de quanto é que você precisa, Lua? Não deixa esta aqui Pronto Isso é teu Mas assim tu vai ficar com quase tudo E quem é que conseguiu o dinheiro? É Foste tu Mas... Quem é que te transformou numa francesa? Hein? Quem é que te impediu De ir ao fazedor de anjos Pra tirar essa criança? Olha, Justine As ideias que fazem dinheiro Também custam dinheiro É E ele não quis me ver, não? Calma Ainda não é a hora Não, mas quando é que vai ser a hora, Lola? Eu ainda tenho que pagar uns meses Do aluguel do teu quarto Que a hospedeira Uma exploradora Que ainda vai se ver comigo Ela resolveu aumentar Tu ainda vais ter uma indisposição Eu vou pro Acre Não, gentil É aqui que nós temos que estar Aqui, em Belém, no Rio de Janeiro Este é o momento de mostrar pra todo o Brasil O que é que está acontecendo Olha aqui Eu não sou homem de discurso, Rodrigo É lá que a guerra está acontecendo É lá que eu tenho de estar Tu não estás entendendo? O que eu entendo É que está faltando um comandante Sei E o comandante és tu A última notícia que nos chegou É que Galvez já se encontra A caminho de Manaus Se a situação já era complicada antes Agora, com o aviso de guerra Vai piorar mais ainda Isso vai intimidar os revolucionários Uma coisa é enfrentar bolivianos Outra é atirar contra os brasileiros E se o aviso de guerra não chegar ao Acre? Acabou de atracar Bom Se ele não chegar É tão comum que navios sofram avarias E precise ficar no porto Pelo menos Durante algum tempo É verdade, Ramalho É verdade E tantas coisas podem acontecer Durante esse algum tempo Pode acontecer até Dos bolivianos Recuarem Foi uma pena mesmo, né? Do jeito que tu falava de Tavio Eu não achava que ele fosse embora assim, não? Ah, isso foi coisa do porto de Iná Foi ele que atrapalhou nós Porque o porto Ele pode tomar a forma do homem que a gente gosta Só pra poder iludir a gente E olhando de agora Eu vejo direitinho Que quem foi que me mandou ficar esperando Escutar o sinal dos tiros Pra poder fugir Foi Tavio, não Foi o porto virado em Tavio Ave Maria da Suíte Ele faz dessas armadilhas com a gente Ostina, agora eu só fico imaginando Como Tavio deve ter ficado sentido comigo Indo embora assim Achando que eu não fui mais lá no barracão Porque eu não queria mais ele Enquanto isso eu tava aqui Plantada Esperando ele dar o sinal dos tiros Pra poder fugir Mas se Tavio gosta tanto de tudo Osuíte E tu gosta tanto dele Ainda tá em tempo Ainda tá em tempo, Osuíte Ostina, tem mais jeito não Que Tavio jurou pra mim Que nunca mais botava os pés dele Aqui no Santa Rita Ainda mais agora Achando que desprezei ele Ele pode não botar mais os pés dele aqui dentro Mas tu pode botar os teus fora Pode não, Osuíte E atrás dele lá em Manaus Mas que jeito de dar Como é que eu ia poder encontrar Tavio lá em Manaus Diz que é um mundo de gente que tem lá Que não é que nem aqui no Seringal não Que as pessoas todas se conhecem Eu queria tá lá Brigando Junto com eles Eu também queria Você é, Ritinha O que que tem? Eu ia mesmo Você não sabe nem segurar numa espingarda Eu sei E o meu tiro é cerqueiro Duvido Você quer apostar? Quero Vamos apostar o que? O que você quiser O que é que você quer apostar? Tá bom Deixa eu ver uma coisa bem fácil Acerta aquele galho ali, ó Tá vendo? Mas eu vou arrancar ele dali pra cima O que é que tu tá fazendo aqui, menina? Tava caçando, pai Esse aqui é o filho do Sebastião Eu já sei Anda já pra caras Anda, anda Chora Tava caçando Tava caçando Lá no mar andado Na luz do meio-dia Um segredo nos teus olhos Tanta coisa me dizer O que é que eu fui me meter nessa aventura? Eu não tô conseguindo cuidar do meu seringal Dos meus negócios Eu vou lhe dizer Se o Brasil mandar um único homem fardado Eu entrego tudo isso Mas pros boliviano eu não entrego não Mas como? O aviso de guerra está variado em Manaus Então a comissão boliviana foi sozinha com o Acre O imediato acabou de me contar O imediato acabou de me contar Está à frente da comissão Ele disse que um tal Ibarra? Souza Braga está resistindo E o que é que isso nos importa? O navio vai seguir viagem Mas por que paramos? O imediato não te disse isso também? Ele não sabe? Diz que o comandante recebeu ordens Sabes o que quero fazer assim que chegarmos a Manaus? Ir a um teatro Quero pisar de novo um palco Quero sentir outra vez as luzes dos holofotes, o calor Tens medo que o palco fuja de ti Passei muito tempo longe da civilização, Galvez Preciso ter certeza de que tudo continua lá Como estava antes Olê! Com licença, senhora Dom Galvez Então a ordem de parar o barco partiu do senhor Dom Galvez, eu quero que saiba Em que nenhum momento eu neguei o seu valor Nem o seu papel na libertação do Acre Mas aquele certo de fechar os rios E impedir a saída da borracha me assustou Eu temi Como os outros seringalistas também temeram Que os bolivianos se apossassem da borracha armazenada Eu entendo, coronel Eu estou renunciando, Dom Galvez E lhe devolvendo o cargo de presidente do Acre Não, Galvez Maria Tu fez comigo Não Eu não vou Não, eu não vou Não foi isso que tu me prometeste? Não foi? Bem, o navio deixa a senhora em Manaus Nós seguimos de lancha Já passa Um, eu não vou Amém. Boa noite, Firmino. Boa noite. Permita-me que lhe apresente Alarico Mendes. Muito prazer. Prazer, Coronel. Júlia. O jornalista Alarico Mendes. Minha esposa, Júlia. Encantado, senhora. Solamente uma vez. Amém, na vida. Solamente uma vez. E nada mais. Uma vez, nada mais. Madame. Encantadíssimo em revê-la. Ora, mas então... Já se conheciam? Orlando Lopes nos apresentou. É verdade. Eu creio que foi na Rua do Comércio. À tarde. Exatamente em frente ao Café dos Terríveis. Memória. Eu jamais poderia esquecer. Você entrega ela no mar. Senhora. O aviso de guerra. Aquele mesmo que veio junto com os bolivianos. Que iam tomar o Acre. E ficou aqui no porto avariado. Providencialmente avariado, digamos. Tempo suficiente para a comissão boliviana ser repelida. Consertaram o navio. Está de partida agora mesmo em direção ao Acre. Mas isso é uma temeridade. Esse navio tem uma guarnição muito pequena. Ela não vai poder resistir a uma reação dos seringalistas. E não se iludam. Vai haver reação. Nós estamos defendendo tudo o que temos. São todos os nossos bens que estão em jogo. Não apenas um. É o nosso sangue que ali está. A nossa vida. Perdemos as nossas terras e como ficamos. A pior história sobre esse Galvez ainda não lhe contei. Aconteceu com uma vizinha nossa lá no Rio de Janeiro. O marido era um homem bom, corretíssimo. O senhor não vai acreditar. Senhor, não. Você. Você não vai acreditar no que eu vi. Foi horrível. O marido entrando pela casa e Dom Galvez pulando a janela do quarto. Caiu na rua ainda segurando as roupas. Eu vi. Uma vergonha. E conseguiu escapar? Deixou cair uma cigarreira com o nome dele gravado. O marido foi tirar satisfações e ainda acabou ferido de espada pelo meliante. Mas isso não foi o pior. O pior foi o que ele fez com a moça. Ela foi expulsa de casa e foi atrás dele. Acreditando nas promessas de amor e casamento que ele fazia. Acabou sozinha no meio da rua com as malas na mão. Sem ninguém para se valer por ela. Talvez tinha fugido do Rio de Janeiro sem deixar rastro. Mas é um grápula. Eu vi de perto do que ele é capaz. E a pobre moça? Que fim levou? Coitada. Deve ter se recolhido a algum convento ou a casa de algum parente se não teve destino pior. O que é que pode uma mulher nessas condições? Aqui, numa noite como essa, é que não poderia estar. O poder é muito solitário, Toff. Sentes falta dela? Eu sei por que as mulheres são assim. Por que só ficam contentes com tudo? Por mais que lidezes estão sempre exigindo mais. Querem provas e mais provas de que são amadas de verdade. E só estão satisfeitas... Quando sacrificamos alguma coisa por elas. Maria imaginou esse exílio como uma lua de mel que pudesse durar para sempre. Só tu e ela. Não. Só ela. E a minha admiração por ela. É difícil substituir uma plateia, Toff. Às vezes não te reconheço. Esse não é o velho Galvez. Achei que não aguentavas um mês no meio dessa selva. Sem o bacará, os cabarés, as mulheres. A verdade, Toff, é que aqui no Acre eu fiz sentido. Todos os meus sonhos. Aqueles de quando eu era muito jovem. De uma sociedade justa, igualitária. Onde ninguém passasse necessidades. Onde todos pudessem ser felizes. Eu posso. Eu vou construir aqui. Eu encontrei... O meu lugar no mundo. É isso. Isso que é não ter medo do julgamento de Deus. Coronel. E se ver umas duas no café hoje. A francesinha está prestes a parir. E anda confessando por aí que o pai é Astor. Já me disseram. Isso é coisa da Lula. Aquela menina é uma tonta. Não é capaz de uma ideia dessas sozinha. É. Não duvido. O que me preocupa é essa história de vir atrás de Júlia. Eu não vou admitir que mexam com a minha família. Isso nunca. A minha família é sagrada. E então? Gostaste de ela ali? É viúvo. Não tem filhos. Tem uma posição social invejável. É o que se pode chamar de um partido perfeito. Não tem graça, Beatriz. Tu estás comprometendo o Fermino. Comprometendo a mim. O nome da nossa família. Ai, como tu és trágica, Júlia. Mas onde é que tu queres chegar com isso? Ao casamento. Quem sabe? Fermino? Fermino? Release 4 Me disseram que estás ameaçando bater na porta da minha esposa? Esposa? Pare com isso, Justine. O hotel inteiro está escutando. Mas que escutem! Que me importa! Que escutem! Que escutem! Podem escutar! Entra! Entra! Que escutem! Já pensam tudo de mim mesmo. Tem até quem diga que o filho que estou esperando não é teu. Até isso chegaram. E eu, que desde que te conheci só fui tua. Nunca mais fui de ninguém. Todo mundo no cabaré sabe disso. Pode confirmar. Espera aí, Justine. E teus amigos podem confirmar isso. Quantas vezes me procuravam, me tentavam. E eu... eu dizia não. Não. Eu recusava. Meus amigos? Meus amigos te procuravam? Ui, muito, muito. Que amigos! Diz! Quero os nomes! Os nomes? Os nomes... Os nomes, eu sei lá. Os nomes, os nomes. Aqueles lá que estavam sempre contigo. Mal davas as costas e vinham atrás de mim. Oferecendo joias, flores, tudo. Tudo o que eu quisesse. E eu, eu desdenhei de todos eles. Por amor a ti. Justine, tu vai me dizer o nome do Pati? Perdi tudo por ti. Eu deixei de ganhar muitas joias, muito dinheiro para ser fiel a ti. E tu? Tu me abandonas nesse estado. Carregando um filho, o tempo. Não, Justine. Tu vais me responder. Eu quero saber o nome de um por um desses amigos que... Para quê? O que eu vou ganhar fazendo inimigos? Eu já não tenho nada mesmo. Não tenho ninguém por mim. Eles vão negar e tu vai acreditar neles. Sabias que eu estou vivendo de favor aqui no quarto da Lola, sabias? Não posso nem ganhar dinheiro para sustentar o meu filho. Mas eu mandei uma ajuda para você, não mandei? É, ajuda. O que é que está acontecendo? Por que é que tu chora? Pronto. Tem mais uma ajuda aqui. O que ela precisa é uma casa, coronel. Não se pode criar um filho num quarto emprestado de hotel. Ela precisa de um teto, de uma segurança, de uma garantia. Está bem. Pronto. Eu acho que com isso aqui dá para alugar alguma coisa. Eu não falei que o teu coronel não se desamparava? Eu não te disse isso? Eu não disse? Só não vou admitir que incomoda em minha esposa. Isso nunca. Claro, claro. É meu. Lola, é meu. Eu não vou deixar que tu gastes com joias nem com roupas. Esse dinheiro é para comprar uma casa. Mas por que eu quero uma casa? Eu não quero uma casa não, Lola. Eu não vou sair daqui do hotel para morar sozinha. Sozinha? Quem é que diz que tu vai sozinha? Eu vou contigo. Eu sempre quis ter uma casa. Todo mundo precisa de uma casa. É. E ele falava, era? Falava, era tudo. Estranho. E quando enterou, dois anos, parou de falar? Parou. Gente, abre a boca, filho. Bota a língua para fora. E era falador, era? É, era. Falava tudo. Falava? E o que foi? Isso está me parecendo, sabe o quê? Isso é sarampo que recolheu. Sarampo quando recolhe, olha. Muita gente não dá valor a sarampo. Mas sarampo quando recolhe, dá isso, dá coisa até pior. Deixa eu ver o que nós vamos fazer. Ó, você vai caçar um pintinho. Um pintinho assim, bem novinho. E aí vai abrir a boca, venha. Abre a boca dele assim, com as duas mãos. E rabitar o pintinho dentro da boca dele, para piar. Viu? O menino vai desembestar, falar. Viu? Vai até se arrepender. O que é isso? É certo, compreendor. O aviso de guerra está chegando. Já passou por Lábrea. E o comandante vem vestido das funções de vice-consul para assumir o poder aqui em Porto Acre. Assumir para entregar o Acre aos bolivianos. Pois vamos recebê-lo com todas as ondas. Como se recebe as autoridades dos pais dos amigos. Onde é que você vai com essa criança? É pra casar, doutor. Quantos anos você tem, menina? Onze. Volte já pra casa. A partir de agora, estão proibidos os casamentos com menores de 14 anos. Maria. Eu não devia ter vindo. Não fala assim. Não digas isso. Não digas que a la vela de la morte, um os inteiros do primeiro momento. Ai, como é sentir de um filho, um os evasão do primeiro momento. Fica assim, não? Se a mãe d'água te ver e gostar de você, ela te puxa e nunca mais que ninguém te ache. E eu já vi muita gente que sumiu assim. Eu, hein? Quem é medo da mãe d'água? Medo mesmo só tem a de uma pinguari. Tu já viu ele? Deus me livre. Mas eu conheci um seringueiro que viu. Ele contando a demeter medo. O bicho é maior do que uma árvore dessas. Todo peludo. E a boca é onde na gente é o bigo. Credo. Os pés virados ao contrário. Você vê o rastro. Acha que ele tá indo. Mas não. Ele tá revindo. Dizem que quando tem aquelas tempestades que derrubam aquele mutirão de árvore, é ele. Uma pinguaria soa no nariz. Para que eu molde medo, Bento. Não tem medo, não. Eu tô aqui. Eu tô aqui.